Fala galera, hoje vamos falar de mais um filme que está disponível no Netflix, uma outra produção da própria Netflix, vamos falar do filme The Silence. O filme The Silence é do diretor John Orr, o único ator mais famoso é o Stanley Tucci, tem a atriz que faz a Kierna, e ela faz o papel da Ali, uma menina que é deficiente auditiva, e é aquelas histórias apocalípticas, tipo o que acontece em Bird Box, que também é uma produção da Netflix, só que aí as pessoas não podem ver, senão criaturas as atacam, e o que acontece em um lugar silencioso. Mais parecido com o que acontece em um lugar silencioso, que também são criaturas que atacam quando escutam o som. E o The Silence não é nenhuma novidade para quem já assistiu um lugar silencioso, e para quem também assistiu Bird Box, lembra um pouco. O The Silence, na minha opinião, não é um filmaço, é um filme legal de assistir, porque é um filme curto, não é um filme de uma hora e meia, a duração dele é rápida, o Stanley Tucci faz um ótimo papel como sempre, A Kierna está super bem fazendo o papel da Ali, e ela é uma menina que ajuda a sua família, por ela já saber falar com gestos, com sinais, também ela lê muito lábios, então ela ajuda a sua família a sobreviver dessa história meio apocalíptica aí, da cidade estar sendo invadida por essas criaturas, que ao ouvir o som elas atacam, e atacam vorazmente, levando várias pessoas à morte. A família tem ainda o irmãozinho dela, a mãe dela, a avó dela, e o pai dela, que é interpretado pelo Stanley Tucci, que é o protagonista do filme, o cara que tenta salvar direto a sua família, e tem também um amigo dele, que é um amigo da família, que é um cara muito corajoso, um cara que tenta livrar eles de várias enrascadas, e tem finais trágicos algumas dessas enrascadas, o filme basicamente é um filme simples, não tem muita novidade nesse filme, apesar da Netflix estar fazendo boas produções ultimamente, nessa eu vejo que perdeu um pouquinho a mão, o Durante a Tormenta, que eu falei aqui no canal, vai subir nos cards aí o vídeo de Durante a Tormenta, esse, na minha opinião, muito mais divertido, muito mais legal, então eu daria uma nota aí, 2, 2,3 aí, para o filme The Silence, e gostaria de saber de você, do nosso canal, o que você achou do filme The Silence, se você é novo aqui, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, novamente falando de um filme aí da Netflix, em breve falaremos de outros filmes que estão disponíveis na Netflix, e também do nosso quadro com os 5 melhores filmes do seu ator preferido, então em breve mais novidades, lembrando que estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, valeu galera! Tchau, tchau!